Salve, salve família do Pumar e Horto em Vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero E hoje, hoje eu quero mostrar pra vocês Do início ao fim Como plantar e colher muitos inhames em casa E aí, você já colocou um inhamezinho na sopa? O inhame, gente, é muito gostoso mesmo Pra pôr na sopa, fica muito bom E eu vou te mostrar como é fácil Cultivar e colher em casa rapidamente Nunca mais você vai precisar comprar inhame na feira, tá? Você vai ter aí no seu quintal Fácil, fácil, só arrancar os pés E colocar nas suas sopas ensopados e tudo mais Ótimo pra pôr com carne Quem puder, já dá aquele joia pra gente Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo com seus amigos Vamos olhar? Como que a gente planta ele? A gente pega o inhame De preferência a gente compra os que já tem essa Essa pretuberância aqui, tá gente? Lá no mercado você pega os mais velhinhos assim Os que já não tão podres Mas já tem essa Essa pretuberânciazinha aqui E aí, o que vocês fazem? Vocês vão pegar esse inhame E colocar em um potinho Como sempre o nosso amigo potinho, tá gente? E aí vocês pegam ele E colocam água o suficiente Pra ficar na metade do inhame Não enche de água ele O pote Deixa só na metade, na parte de baixo E aí o que vai acontecer? Esse inhame vai brotar Vamos dar uma olhadinha nele? Voilá! Olha quantas raízes brotaram do nosso amigo inhame Que ficou no potinho Muitos dos legumes Muitos dos vegetais Funcionam desse jeito, tá gente? Tem vários itens Assim como abacaxi Assim como abacate Muitos deles O alho É interessante colocar no potinho de água A cebola Eu gosto também E aí você já tem Uma planta quase pronta Brotada Pra você pôr na terra E dar tudo certo Nesse caso aqui Esse inhame ficou Por três semanas na água Quanto mais tempo você deixa Mais raízes ele vai adquirindo Só que Tomar cuidado Porque daqui a pouco Ele começa a apodrecer Então Plante antes de acontecer isso O plantio A haste dele Vai sair daqui Desse lugar onde eu estou com a mão Então você plantando Você planta nessa posição mesmo Tá gente? Não planta assim Nem assim Planta assim Porque daqui que vai sair O caule Aqui você planta Põe essas raízes pra dentro Deixa só Essa parte aqui Pra fora Eu sempre tive muita dificuldade Quando eu não sabia Do que Do que realmente Numa leguminosa Desse caso aqui Que você vai aproveitar as raízes Do que plantar Então você vai Abaixo do meu dedo Você vai pôr na terra Acima você vai deixar Vamos dar uma olhadinha Como que funciona isso? Canteiro profundo Canteiro profundo Tá gente? Se for vaso Profundo também No mínimo aí Uns 40 centímetros De profundidade Com terra Pra ser utilizado Como esse aqui Como eu sempre digo Bem profundo Tudo isso aqui tem terra Tá gente? Então tem Uma grande quantidade De nutrientes aqui Terra bem drenada Terra descompactada Ideal Se tiver arenosa Ele gosta Tá? Mas tem que ter nutrientes Isso é interessante O inhame Ele gosta de De Lugares É Lugares Olha a minhoca ali Olha a nossa amiga Minhoca Isso é bom Tá? Pessoal Ah Junior Tá cheio de minhoca O que que eu faço? Deixa aí Muito bom Minhoca é muito bom Então Olha a outra aqui Nossa Tá cheio de minhoca Isso é bom Então Uma terra muito Descompactada Bem drenada Tá? E um clima Se possível É Calor No 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 frio Ele Ele não vai tão bem Ele gosta Ele gosta O inhame gosta de calor Na região do nordeste Lá Ele vai muito bem Então Pôs lá Num buraquinho Fecha a cova E é só deixar a natureza Fazer o trabalho dele Tá? Aqui você vai regar Uma rega Constante Nunca encharque a terra Pra nenhum vegetal gosta Menos um Aqueles agrião de água Que gosta de ficar Embaixo da água Realmente Mas A maioria Gosta de De que A terra Fique Fique só úmida Nunca encharcada Tá? E Vocês Tem O ideal É um pH Pra quem é mais Técnico Gosta de uma Plantio correto Cinco Seis 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 é o ideal Pro inhame Tá gente? Aí você vai deixar Só Essa pontinha Pra fora Bom Junior vai mostrar Agora Que eu O que O outro que eu plantei Tá? Vamos lá Aqui ó Esse aqui é o que eu plantei Faz uns Três Quatro meses A muda Tá bem vigorosa Acho que tem Três meses e meio Mais ou menos Gente Uns Noventa dias Cem dias Aqui Ó lá Tá bonito Tá? Folhas nascendo Bem vigorosa Tem até uma brotação lateral Ali ó É que tá bem Cheio de coisa aqui Porque meu vaso Tá ficando pequeno Pras plantas que eu planto aqui Mas tá vendo aqui ó Ele tá bem forte Aquele lá Eu Esse aqui eu plantei De um inhaminho Também pequeno Tá? Ele tá ali ó E tá Fortalecendo bastante Bom Chega de conversa Vamos colher Eu já tirei A terra lateral Um pouco da terra lateral Aqui Pra Facilitar nossa vida Um pouco Porque ele tá meio preso Eu percebi aqui Então Eu vou puxar aqui Por baixo Que ele é um torrão Olha as minhocas Lá embaixo Bom É isso aqui A torceira do inhame Olha quantos inhaminhos Tem aqui ó Em volta Vamos Vamos dar uma olhada Aqui ó Vamos tirar Esses torrões Aqui De baixo Pra 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 gente poder ver A extensão Do nosso Da nossa colheita A gente plantou Um inhaminho pequeno E agora a gente Tá colhendo aqui Gente Ó Já começou a sair Já saiu um Dois aqui A gente pode pôr na água Vamos pôr na água Pra gente Tirar essa terra Pra gente ver Realmente quantos tem aqui É mais fácil Já saiu mais um Já descolamos mais um aqui ó Mais dois Vamos já separar aqui do ladinho Mais um Mais Mais outro Tinha aqueles dois Que eu coloquei no início Um maiorzinho Um pequenininho Deu uma colheita boa Eu plantei um inhaminho Desse tamanho Gente E olha quantos Já tem aqui ó Fica bastante tempo Ó Isso porque eu não tirei Todos ainda Caiu mais um Aqui na água Vamos ver Olha isso Caramba Realmente Foi bom Meu Essa colheita aqui Acho que eu já tirei Uns Trinta inhamis Desse pé Agora é só fazer a sopa Sopa de inhame Quem gosta Aí no nordeste No nordeste Eu não sei se o nome É inhame também Tem mais alguns aqui ó Mais um aqui Bom Mas já deu pra ter uma noção Mas já deu pra ter uma noção Já deu pra ter uma noção Que a colheita foi realmente boa Aqui de inhame Junto com o pezinho de couve Aqui Olha quantos inhames Deu aqui gente Dá pra fazer Uma sopa De inhame com carne Ou o inhame com alguma coisa E outras vegetais Juntos Foi muito boa Essa colheita É isso aí Fiquem com Deus Mais um vídeo do canal Quem gostou Dá aquele like maroto Que ajuda muito Se inscreve no canal Queria agradecer aí Ao pessoal Que tem assistido Nossos vídeos Que tem postado No canal Dizer que eu Tô respondendo Na medida do possível As perguntas Às vezes falha algumas Às vezes a gente tenta Responder A gente com outros vídeos Às vezes você não responde Não responde sua pergunta Mas faça um vídeo Pra responder E é isso aí Tamo junto Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau tchau galera Tchau